Olho nos teus olhos, dentro da memória Sei que está sentindo o fim da nossa história Até o arco-íris está descolorido O coração quem manda, mas nada faz sentido Só você pode o amor recomeçar E outra vez, vamos juntos caminhar Ainda és o amor da minha vida Completa meu sorriso de emoção Das cores ainda é a mais bonita Completa de paixão meu coração Até o arco-íris está descolorido O coração quem manda, mas nada faz sentido Só você pode o amor recomeçar E outra vez, vamos juntos caminhar Ainda és o amor da minha vida Completa meu sorriso de emoção Das cores ainda é a mais bonita Completa de paixão meu coração Ainda és o amor da minha vida Completa meu sorriso de emoção Das cores ainda é a mais bonita Completa de paixão meu coração Completa de paixão meu coração Completa de paixão meu coração Ainda és o amor da minha vida Completa meu sorriso de emoção Completa meu sorriso de emoção